Marinha, de Ranulfo Goulart. É noite de lua cheia, a onda brinca na praia, O vento sacode a areia, a vaga geme e desmaia. Vela aberta além costeia, mansamente uma catraia, Lá no alto a lua cheia, rasga peças de cambraia. Rosadas conchas trazidas, na areia eu ficam perdidas, Pela onda que se vai, enquanto a maruja canta, O barco a proa adianta, e as águas dizem, passai.